o maluco é bravo meu compadre é por isso que eu tô falando que ele é forte cara mas no final do jogo e aí meu nome é Jeff e olha bem sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal galera seguinte esse vídeo de hoje está sendo gravado ao vivo na nossa live da steencraft se você não acompanha links aí abaixo e galera seguinte o que eu vim falar para vocês é que nesse vídeo aqui tá rolando sorteio de skin para você estar participando basta apenas estar inscrito no canal clica no inscrever esse esbagaço dando like e comenta aqui abaixo o seu nick no jogo e a skin que você quer beleza esse sorteio de hoje será do formato que eu fiz da última vez o valor da skin quem vai definir é a galera aí abaixo com que já ficou os likes com joinha o vídeo chegando a 1000 likes teremos uma skin de 499 tickets chegando a 1500 likes terá uma skin de 599 isso aí chegando a 2000 será uma skin de 699 tickets beleza então tirando esse 99 uma skin de 500 tickets com mil likes uma skin de 600 tickets com 1.500 e com 2.000 likes uma skin de 700 tickets beleza então desbagaço no like se inscreva no canal comenta aqui abaixo o seu link da forma exata que tá no jogo e também a skin que você quer o resultado do sorteio vai sair no nosso instagram que é gf oliver yt segue lá no instagram gf oliver yt para ficar ligado no sorteio no resultado desse sorteio e dos próximos beleza então é isso fica com o vídeo papai eu tava junto com os mestres agora com os platinos e aí como é a vida vamos lá galera simbora com o riot novo rino a coppizinha tá certo não com o riot jungle bora começar com a rotação aqui pela lenda do dragon mesmo a nossa sai de lenda ali vai ter uma velha se contra esse homem vamos tentar gancar lá e dar uma força pra ele nesse início é esse herói ele demora bastante pra crescer no jogo eu testei ele lendo e testei de ângulo porém além de estar demorando muito pra crescer velho muito 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 mesmo e acaba que ele ficou um pouquinho aí pra equipe essa demora pra ele crescer e tudo mais não é um herói que tem muito dano no lgame como vocês podem ver eu tô sofrendo aqui pra matar um red tá ligado aí ele na jungle eu achei melhor porque aí ele tem um crescimento maior e tal adianta mais já vai ganhar um cara com 20% de hp diga aí cara perde muito life vem aí vai para lá e vem aqui porque senão fica lascado ele tem e pa 3 e aí e aí e aí e aí e aí Estou com a habilidade certa? Estou. Quem morreu? Foi o homem? Não. A Nath que matou. Não, não vai dar para grancar a linha do homem, não. Ele é muito lento para a farm e sofre muito dano. O inimigo está perdendo. Quando ele termina o ciclo de farm dele é 12 minutos o jogo já. Ele é muito lento nesse early game. O inimigo está perdendo. A providência não significa cobrança. Eu estou cobrindo a vida. Estou cobrindo a vida. Pronto, sentei todos. O hand dessa primeira skill é excelente, cara. Nossa senhora. Quase que eu morri, velho. Bom, vamos base, né, parceiro? Pegar a botinha. Esse early game realmente é muito fraco. Mas depois que ele farma certinho, ele carrega jogo. Se você for torcer, você pode alone? Não dá para escutar. Não dano. E de resistência, veja bem. Não tinha pacificado assim. Nesse início, segurar o máximo que der E farmar, meu parceiro Farmar, farmar, farmar até crescer Agora eu vou pegar ali o blue logo Agora depois que ele cresce, meu amigo Late game, o bichão mostrinho Aguenta aí meu fio que eu tô chegando De ré, mas tô chegando Pronto, consegui matar o von Rhein Sofrido, mas consegui matar, quase que ele leva a torre Não pede torre aí não, minha gente, não pede torre não Agora pra levar a torre ele é sensacional Olha a velocidade que ele leva a torre, galera Pra levar a torre o bicho é bom A partir daqui ele começa a ficar um pouco forte Pronto Opa, opa, travou o jogo, meu Deus do céu, caiu tudo Ai meu Deus, travou Vamos esperar um pouquinho aqui que ele volta, viu Agora complicou aqui, morreu todo mundo Não deu, galera, não deu Se eu tivesse comprado outro item ali antes Talvez eu mataria os três Mas deu pra lá matar pelo menos um ali O Grack como é que ficou, velho Se eu tivesse comprado aquele item ali antes, maluco Ali é melhor nem ir atrás, velho Melhor levar logo ali em cima Dá pra levar essa torre aqui fácil Agora eu vou até invadir aqui pra ver se tem red Alguma coisa Não, não tem red, não tem nada Ah, droga, eu matei dois Matei um só e morri, foi isso? Não, eu matei dois, foi, matei dois A ult foi boa, só que aí acabei perdendo o controle dela Se afastou dos outros que eu ia matar Acabei matando só dois Mas vocês viram como é forte a ult dele? O massa da ult desse herói é quando tá todos os heróis e adversários juntos E você ultam junto deles O problema foi que você não controla Isso que é o problema Ele anda sozinho Quando você ultam ele anda sozinho, tá ligado? Você não controla Você pode escolher o local que você vai cair Mas o andar dele você não controla Então se os adversários correm pra direção contrária Você vai parar de atacar eles, tá ligado? Bora farmar, bora farmar, bora farmar, bora farmar, bora farmar Tô bem, mas quero farmar o outro lado, papai Tô com o melhor farm do Kim, tá legal Agora como a skill dele tá levando Nossa, o pau vai comer lá no meio, hein Nossa, a velha é muito foda, cara Não, mentira que roubaram aquela kill ali lá atrás Porra, roubaram a skill tudo, velho Eu dei dano no geral, cara Perdi todos os kills Mentira Mas o que importa é matar O que importa é vencer a TF, né Vencer uma TF Homem lá em cima, nice Não, eu distribui dano nos malucos Ah, nice, nice Mas não deu não, pai Tô tranquilo Ah, droga Passei direto Filha da mãe Agora matou Eu fui pra um lado, ela foi pro outro Pô, deu Eu pensei que ela ia correr de mim Mas não, ela veio pra cima Aí eu passei pra um lado, ela passou pro outro Um check aqui, aqui, aqui Mas a galera não vai querer vir Vai É melhor ir na língua Cadê os malucos, cadê os malucos, cadê os malucos Ops Deu pra matar tranquilo Tranquilo nada Quase que eu morri, velho Ficou na mão, parceiro Bora avançar aí, bora avançar aí, bora avançar aí Essa parada Eu vou pegar o Red, velho Quase que eu morri, cara Ele foi brabo agora Opa Desculpa aí pelo barulho, galera A foice reinou agora Foi, cara Foi, se reinou agora Eu tentei ultar, mas não deu, galera Graque puxou, me quebrou ali Nossa senhora, corre, Jeff Vai lá, vai lá, Jeff Fala, Jeff Maluco é brabo, meu compadre É por isso que eu tô falando que ele é forte, cara Mas no final do jogo Vocês viram esse triple kill? O maluco é brabo, velho Mas no final do jogo Demora um pouquinho pra crescer, cara Demora um pouquinho pra crescer Mas quando cresce Meu compadre do céu amado É um deus esse herói Vitória Eu tô falando pra vocês A galera na live não tá acreditando Tá porra O que foi isso? Eu tô dizendo O negócio é você pegar todos juntos E o time, meu parceiro É sucesso, eu tô falando Até clipeia, brabo Vitória Vamos lá de volta ao mestre, hein, pai Com esse novo hero Tá de hack Esse herói com aquela outra faz diferença Toda a diferença, velho Arcanas pra eles faz Blitz Guerreiro de Ferrão, cara Olha, triple kill com ele Sensacional Eu não sei se foi o MVP Ou foi? Não, não foi o MVP O MVP foi o maluco Parabéns, meu parceiro Ó, eu tiro aqui Vamos colocar esse vídeo no YouTube Isso aí, galera Esse vídeo foi gravado ao vivo Na nossa live da Steamcraft Se você não acompanha Links na descrição Esse bagaço deu um like É isso É nóis